Muitas peças do mercado de reposição hoje apresentam um pouco de qualidade duvidosa, por isso a gente tem que ficar de olho nesses componentes mecânicos. A gente foi conferir na AutoStyle um carro que trocou as bieletas e depois de 10 mil quilômetros rodados já apresentou problemas. As bieletas estavam com folga muito excessiva, o que gerava muitos ruídos, principalmente em terrenos irregulares. E por isso a gente vai conferir agora como foi feita essa troca. Acompanhe! A equipe 100% motor notou ao remover a peça quebrada que alguns fabricantes nem colocam os nomes das marcas nas peças. Dessa forma não tem como descobrir se há ou não um saque para reclamação. A equipe tentou contato com o fabricante pelo CNPJ. O cadastro tinha só o telefone do contador e ele não tinha autorização para passar o da empresa. Portanto não há comunicação entre o cliente e o fabricante. A peça foi substituída por uma bieleta da Axios, uma marca que faz componentes para suspensão. Ela foi utilizada porque atende a linha de produção de algumas montadoras. O problema foi solucionado e o carro roda perfeitamente. Para evitar esse tipo de dor de cabeça, a gente criou uma série de vídeos para mostrar para vocês quais são esses produtos de reposição que são seguros para você utilizar aí no seu dia a dia. Acompanhe! Acompanhe! Obrigado.